Deságio significa desconto, então quando você compra uma LFT com deságio, significa que você tá pagando mais barato por ela, então a rentabilidade dela vai ser a Selic mais uma taxa, tá? E quando você compra uma LFT com ágio, significa que você paga mais caro por ela, então a sua rentabilidade ela vai ser menor, vai ser a Selic menos uma taxa. Essa daí é uma das dúvidas que a galera sempre tem, é muita confusão em cima disso, então grava Deságio, Selic mais taxa, Ágio, Selic menos taxa, e se for um título ao par, você só ganha Selic e nada mais.